Agora o mesmo assunto ainda, violência e intervenção no Rio de Janeiro, Joyce Hasselman. E já saiu do forno a medida provisória que cria um novo ministério para se juntar aos outros tantos 28 que já existem neste Brasil, meu Deus. Nesse Brasil burocrático, mal administrado, caro, pesado, nesse grande paquiderme que se arrasta pelo nosso país. Será o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e a MP será assinada ainda hoje. A decisão foi confirmada depois de uma reunião com o presidente da República, Michel Temer, e a tropa de choque do Palácio ontem. Então os planos iniciais são os seguintes. A pasta terá um ministro, um secretário e mais um grupo pequeno, de no máximo 10 funcionários. Os outros serão remanejados do Ministério da Justiça a princípio. O novo ministério será responsável também pelas polícias. Há federal, Rodoviária Federal, Departamento Nacional de Polícias, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Segurança Pública. Hoje tudo isso é vinculado ao Ministério da Justiça. O ministro, se o governo não mudar de ideia, deve ser o Raul Jugman, que comanda hoje a defesa. Pois bem, vamos analisar um pouquinho mais essa questão. O Ministério da Segurança é importante para o Brasil? A gente precisa de mais um ministério para completar as quase três dezenas que hoje existem em um país quebrado, com uma estrutura inchada, com um monte de gente que finge que trabalha, enquanto nós, os trabalhadores de verdade, não podemos fingir que pagamos? O Brasil precisa de mais burocracia, de mais gente para assinar papel, para fazer reuniões, para marcar outras reuniões? Será que deixar a atuação nas mãos das Forças Armadas não seria o necessário o suficiente? Bem, vamos partir do pressuposto que essa pasta extraordinária seja necessária agora, em tempos de guerra. Que simplesmente reorganizar o que já tem, gente que já está disponível, recursos que já estão disponíveis, que já saem dos nossos bolsos, não seria o suficiente. E uma estrutura dedicada a essa operação seja urgente. Pois bem, partindo desse pressuposto, então, o presidente, junto com a criação do novo ministério, teria a obrigação de apresentar pelo menos duas pastas que seriam fechadas. Se há urgência na área de segurança, também há a certeza de que metade dos ministérios hoje são inúteis ao Brasil. 29 ministérios, para a gente pagar, é brincadeira de mau gosto. Se o governo quiser, eu dou uma ideia. A primeira da fila, aliás, o primeiro ministério que dá para cortar, acabar de uma vez com o Ministério do Trabalho, que ficou tanto tempo sem comandante e que a gente viu que não serve para nada, não faz a menor diferença. Quem cria emprego é a iniciativa privada e não um bando de burocratas. O Ministério do Trabalho cria empecilhos para o Brasil crescer. Na sequência, dá para cortar também todas essas porcarias aí ligadas a direitos humanos e coisas assim, que também não servem para nada, além de torrar nosso dinheiro. O que o governo tem que entender é que não existe dinheiro público, não tem árvore de dinheiro público. Existe o nosso dinheiro, o dinheiro de quem trabalha, o dinheiro de quem produz. O governo não produz nada e é o nosso dinheiro que é atorrado para manter uma máquina ineficiente, cara e burra. Se há a criação de uma nova despesa, o governo deveria imediatamente apresentar os números de onde sairá a economia para pagar os novos gastos. Caríssimos, não podemos achar que tudo é normal. Se não, já já, mesmo pagando as maiores taxas tributárias do mundo, o governo vai inventar um novo imposto. Vai ser o imposto da segurança pública, para os trouxas a que pagarem. Vai transformar a pasta em permanente e só vai criar mais burocracia. E isso é tudo o que o Brasil não precisa.